fala desbravadores na aula de hoje eu tenho desafio para vocês eu vou mostrar três operações que eu fiz porém dessa vez não vai ter eu explicando essas operações apenas dando sinais de como eu fiz essas operações e daí o próximo vídeo do canal será mostrando estas mesmas três operações comigo então explicando elas então desafio para você que quer aprender leitura de fluxo é que você então olhe este vídeo até mais de uma vez e faça algumas anotações o porquê que eu fiz essas operações eu vou mostrar através de setas de sinais quando for fazer a operação a lâmpada vai se acender e vai ficar mais fácil para você entender só não vai estar eu narrando você pode colocar nos comentários o porquê eu fiz essas três operações pode me mandar no whatsapp também e a gente e conversando sobre isso e daí no próximo vídeo do canal você então vai analisar se a tua leitura estava realmente coerente se estava boa boa os alunos que já fizeram o meu curso ou mentoria vão ter um pouco mais de facilidade para entender mas nem todos às vezes têm condições de comprar um curso ou fazer uma mentoria eu sei bem o que é isso porque lá atrás eu precisei de um curso não tinha condições então é pra você esse vídeo que não tem às vezes uma condição de investir em um curso mas quer aprender então segue essa aula conforme o dia que você estiver vendo esse vídeo provavelmente já tenha um segundo vídeo então não pule olhe esse vídeo analise as operações que eu fiz para depois você ir no vídeo resposta então vou dar algumas dicas para você olhar nessa operação primeiro que o fluxo ele vai dando sinais então quero que você observe absorção zonas de defesa para gente colocar o nosso stop loss técnico eu quero que você foque um player que vai atuar nessas operações operações que é a xp olhe o volumet price de cinco minutos né que onde vai dar ali as absorções times in trades filtrado book de ofertas e o volumet mark ok pessoal então vamos para as operações e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto